Música 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 Você vai ver Você vai ver A leiturinha já vai começar Opa! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Giramile apresenta A cigarra e a formiga Era uma vez uma cigarra Que vivia saltitando e cantando por aí Sem se preocupar com a vida De repente, encontrou uma formiga no caminho Que carregava uma folha e perguntou Olá, amiga formiga! Pra que todo esse trabalho? Em breve o verão chegará E temos que aproveitar para descansar Tomar sol e se divertir Não, 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 amiga cigarra Nós, formigas, não temos tempo para diversão É preciso trabalhar agora Pra guardar comida pro inverno O verão chegou E a cigarra continuou aproveitando a vida Cantarolando sem preocupações Quando sentia fome Só pegava uma folha para comer Um certo dia, tomando sol Passou uma formiga ao seu lado Carregando uma folha A cigarra então disse Amiga, deixa essa folha Para seus colegas carregarem Você não precisa ter esse trabalho Vamos aproveitar esse belo dia A formiguinha aceitou a ideia E resolveu deixar para que as suas colegas Levassem folhas para o formigueiro E decidiu que iria aproveitar para se divertir Certo dia, a rainha do formigueiro Ao ver a cigarra e a formiga cantando e dançando Foi até elas com uma cara de brava E ordenou que a formiga voltasse ao trabalho A rainha falou para a cigarra Se não mudar esse estilo de vida Quando chegar o inverno Você irá se arrepender Passará fome e frio A cigarra nem ligou Ela olhou bem nos olhos da rainha E disse O inverno ainda está longe Enquanto isso, eu quero aproveitar esse sol Tudo o que a cigarra queria Era somente aproveitar a vida Sem pensar no futuro Para que eu vou construir uma casa? Para que eu vou guardar comida? Que bobagem! Não preciso disso! Com a chegada do inverno A cigarra começou a sentir frio E começou a sentir fome também Lembrou então O que a rainha das formigas havia falado Sobre guardar comida E construir uma casa Entrou em desespero E foi correndo para a casa da formiga Pedir ajuda Ao abrir a porta A formiga olhou para a cigarra Que tremia de frio E a levou para dentro de casa Logo, a colocou perto da fogueira E lhe deu uma xícara de chá bem quente A cigarra então Olhou para a formiga E agradeceu Na mesma hora A rainha do formigueiro apareceu E então disse à cigarra Aqui no reino das formigas Todos devem trabalhar Caso você queira ficar conosco neste inverno Você deve fazer o que sabe de melhor Cantar e dançar para nós Para a cigarra e para as formigas Aquele inverno Foi o inverno mais feliz de suas vidas Fim Mamãe e papai Você sabia que ao postar fotos no feed Ou stories Marcando a giramil O seu filho pode aparecer Nas nossas redes sociais Diversão garantida É com a giramil Mili, Mili, beijos pra você A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ha 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 Ho 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 Ela tem é uma só Ha 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 Ho 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 Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata O sapato é da mãe dela Ha 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 Ho 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 O sapato é da mãe dela Ha 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 Ho 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 O sapato é da mãe dela A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata Ela tem a cascadura Ha 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 Ho 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 Ela tem a cascadura Ha 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 Ho 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 Ela tem a cascadura Guitarra A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ha 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 Ho 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 Ela tem é uma só Ha 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 Ho 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 Ela tem é uma só A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata Ela tem um pé peludo Ha 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 Ho 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 Ela tem um pé peludo Ha 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 Ho 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 Ela tem um pé peludo A barata diz que tem um carrinho bem bonito É mentira da barata Ela tem um tico-tico Ha 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 Ho 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 Ela tem um tico-tico Ha 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 Ho 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 Ela tem um tico-tico A leiturinha já vai começar! Opa! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Giramille apresenta... Os Três Porquinhos! Era uma vez? Os Três Porquinhos! Os Três Porquinhos viviam juntos na floresta com a mamãe. Um dia, após crescerem, decidiram construir três casas, sendo uma para cada irmão. A mamãe ficou um pouco triste, mas acabou concordando e sempre avisando a todos. Cuidado! Tenham muito cuidado! A floresta é linda, mas é muito perigosa. Nela vive um lobo muito mal. Sim, mamãe! Responderam os Três Porquinhos. Logo, os porquinhos começaram a procurar um bom lugar para construir as suas casas. Alguns dias depois, encontraram o local perfeito. Foi aquela festa! O porquinho mais novo acabou por fazer sua casa muito rapidamente para poder brincar e usou apenas palha na construção. O porquinho do meio, também ansioso para brincar, juntou apenas alguns paus e construiu uma casa de madeira. Já o porquinho mais velho preferiu lembrar das palavras da mamãe. Lembrou-se de tudo que sua mãe sempre falava para eles, dos perigos da floresta e de fazer tudo bem feito. Decidiu construir uma super casa, mesmo que não sobrasse muito tempo para brincar. Vamos construir uma casa de tijolos muito segura, disse o porquinho mais velho. A casa dele foi a que mais demorou para ficar pronta, mas, no fim, foi a melhor casa de todas. Ele ficou muito orgulhoso de sua casa e, após terminá-la, juntou-se com seus irmãos para brincar. Após um certo tempo, estavam brincando os três porquinhos muito felizes pela floresta, quando, de repente, apareceu o lobo mau. Olha só o que vejo à minha frente! Três deliciosos porquinhos, disse o lobo mau. Ao verem o lobo mau, todos os três porquinhos fugiram rapidamente, protegendo-se em suas casas. Mas o lobo mau estava com muita fome. Ele foi a pé até a casa do porquinho mais novo e disse Hum, sinto um cheiro de porquinho. Saia já dessa casa. Se não saíres, vou derrubar essa casa de palha. Sem dó nem piedade, o lobo mau soprou tão forte que fez a casinha ir pelo ar. O porquinho mais novo, muito assustado, correu para a casa do irmão do meio, que tinha feito uma casinha de madeira. Casa é essa, um pouco melhor que a sua. Quando o lobo lá chegou, disse novamente. Hum, sinto um cheiro de porquinhos. Estou tão faminto que vou comer os dois. Saiam já dessa casa. Se não saíres, vou derrubar essa casa de madeira. Sem dó e piedade, o lobo mau deu dois super sopros, que fez a casinha ir pelo ar. Os dois porquinhos, ainda mais assustados, correram para a casa do irmão mais velho, que tinha feito uma super casa de tijolo à prova de lobos. O lobo mau, ao ver que os três porquinhos estavam todos numa casa só, ficou ainda mais eufórico e disse Hum, sinto o cheiro de três porquinhos. Estou com tanta fome que vou comer os três de uma vez só. Então o lobo mau dessa vez encheu o peito de ar e soprou com toda a força que tinha. Respirou novamente, colocando todo o ar que conseguia em seus pulmões e soprou. Mas a casinha era de tijolos e sequer mexeu. Aliviados, os três porquinhos pularam contentes e se abraçaram. Mas o lobo não desistiu facilmente e disse Me aguardem, não consegui derrubar essa casa de tijolos. Não consegui abrir as portas, mas tenho uma ideia melhor. Então o lobo mau começou a subir o telhado em direção à chaminé. Os dois porquinhos mais novos ficaram preocupados, mas o porquinho mais velho, que sempre escutava os conselhos da mamãe, colocou o fogo abaixo da chaminé e fez um grande caldeirão de água fervendo. O lobo mau, ao entrar pela chaminé, caiu no caldeirão de água quente e queimou o rabo. Dessa vez o lobo mau teve sua lição. Super assustado, ele fugiu o mais rápido que podia para o meio da floresta. Os três porquinhos comemoraram muito. Se abraçaram o máximo que podiam. Os dois porquinhos mais novos agradeceram imensamente ao seu irmão mais velho e aprenderam a lição de sempre escutar a mamãe e o papai. E também de fazer as coisas bem feitas, respeitando os horários de brincar, de almoçar, de jantar, de estudar e de nanar. O lobo nunca mais voltou na casa dos três porquinhos. Fim. Você já conhece as playlists da Giramili no YouTube? São diversos tipos de playlists. Tem as longas, excelentes para viagens. As animadas, para festas de aniversário e mesversário. Tem também as bilíngues, para auxiliar no aprendizado do seu filho. E muito mais! Só não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Mili, mili beijos pra você! Olá, mili amigos! Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem e venha viajar pela transsiberiana e transmongoliana. Mili, mili beijos! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, J, E, F, G Q, R, S, T, U, V Q, R, S, T, U, V Q, R, S, T, U, V Next time, won't you sing with me? A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q-R-S-T-U-E-W-X-Y-N-C Now I know my ABCs Next time won't you sing with me? Now I know my ABCs Next time won't you sing with me? Next time won't you sing with me? Next time won't you sing with me? A leiturinha já vai começar. Opa! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Giramile apresenta... A lebre e a tartaruga Era uma vez a tartaruga Alice e a lebre Lilica. Elas estavam brincando na floresta quando a Lilica começou a fazer piadas sobre a lerdeza da Alice. Um belo dia, a Alice e a tartaruga já estavam muito cansadas das brincadeiras da Lilica. Resolveu então desafiá-la para uma grande corrida. A lebre Lilica, muito segura de si, aceitou prontamente. Todos os animais da floresta foram convidados para assistir a esta grande batalha. Ao dar a largada, a tartaruga Alice saiu sem perder tempo, sem pressa, caminhando com seus passinhos lentos, porém firmes. Logo a lebre Lilica viu aquela cena, deu risada e ultrapassou a Alice facilmente. Sabendo que ganharia fácil, resolveu então tirar um belo cochilo. Quando acordou, viu que a tartaruga Alice tinha passado na sua frente e estava quase ganhando. Então, começou a correr e correr. Porém, viu sua colega cruzar a linha de chegada e todos ao redor começaram a vibrar. Fim. Olá, milha amigos! Aqui vai uma Lilica. Você sabia que devemos tomar bastante água para nos mantermos hidratados e saudáveis? Hum, eu adoro beber água! No verão, então, eu bebo muito mais! Gira, 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 milha. Sobe e desce na palma da mão. Gira, 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 milha. Bate o pé três vezes no chão. Um passo pra direita, um passo pra esquerda, um passo para frente e o outro para trás. Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha. Com a gira, a milha, você dança muito mais. Olha só! A milha, a milha, você dança muito mais. É só se balançar, sem pisar. Só não vale pisar no pé. Gira, 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 milha. Sobe e desce na palma da mão. Gira, 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 milha. Bate o pé três vezes no chão. Um passo pra direita, um passo pra esquerda, um passo para frente e o outro para trás. Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha. Com a gira, a milha, você dança muito mais. Olha só! A milha vai te mostrar como é. É só se balançar, sem pisar. Só não vale pisar no pé. Gira, 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 milha. Sobe e desce na palma da mão. Gira, 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 milha. Bate o pé três vezes no chão. Um passo pra direita, um passo pra esquerda, um passo para frente e o outro para trás. Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha. Com a gira, a milha, você dança muito mais. Olha só! A milha vai te mostrar como é. É só se balançar, sem pisar. Só não vale pisar no pé. Gira, 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 milha. A leiturinha já vai começar. Opa! Vamos ler uma historinha? Sim! Leiturinha da Gira Milha apresenta... O Patinho Feio Era uma vez, uma mamãe pata que botou cinco ovinhos. Ela aguardava ansiosamente para a chegada de seus filhotes. Certo dia, aqueles ovinhos começaram a rachar, depois quebrar e então a mexer. A mamãe pata ficou tão feliz que seus lindos patinhos estavam nascendo. Foi então que nasceu... A Tatá, Chico, Fred e Mel. Todos amarelinhos e bico alaranjado. Mas o último filhote não conseguia sair. De repente, a casca do último ovo se quebrou. E para a surpresa da mamãe pata, nasceu o Tel. Mas ele era muito diferente dos seus irmãos. Ele era de cor cinza e tinha o bico preto. A mamãe pata então disse... Meu Deus! Mas esse patinho é muito feio. Os dias foram se passando e todos os patinhos foram crescendo. Lindos patinhos! Mas Tel crescia diferente dos outros. E ganhou o apelido dos irmãos de... O Patinho Feio. Todos riam e faziam piada por sua aparência. Foi então que chorando e se sentindo excluído dos seus irmãos, Tel, o Patinho Feio, resolveu ir embora. Mesmo longe, o Patinho não tinha paz. Pois onde ele ia, seus irmãos iam atrás e gritavam... Você é muito esquisito e feio! Por onde Tel ia, todos gozavam dele. E cada vez mais, ele se sentia triste e abandonado. O Patinho seguiu o seu caminho e ao chegar perto de um grande lago, resolveu ficar por alguns dias. Logo, foram chegando algumas aves que o Tel não conhecia. Eram cisnes que se aproximavam do Patinho Feio. Ao olhar ao redor, cada vez mais cisnes apareciam e Tel estava muito encantado e se sentindo acolhido por estes novos amigos. Descobriu pelo reflexo da água que ele próprio era também uma daquelas aves que tanto admirava. Os cisnes do grupo imediatamente deram as boas-vindas. E o Patinho, antes humilhado, passou a ter a companhia dos irmãos da mesma espécie. Ficando com um coração cheio de felicidade. Fim! 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 Se inscreva no canal.